Então galera, estamos aqui no galpão do nosso amigo sonhador Um amigo meu aí, grande amigo meu de 14 anos de amizade já Estamos aqui, o azulão está limpinho que eu lavei ele no posto O caroço está ali, vai lavar o caminhão dele que amanhã ele tem que sair vazado Daqui a pouco está chegando o nosso amigozinho O sonhador está lá para dentro, bem louco da cabeça O caroço está desengatando aqui, vamos ver as ideias do homem É o W900 aí do nosso amigo Ué, está morrendo só de ter desengatado aí, o que está acontecendo rapaz? Vai dar uma lavada no caminhão ali Mas só na Badwise aí, cerveja de macho O homem está animado É isso aí galera Olha o sonhador, esse é o sonhador Esse é o brother velho de guerra 14 anos de amizade, vagabundo Hã? Isso aí já Isso aí é da família já, vagabundo Valeu Tchau E aí E aí E aí